Larissa Ayres e Maria Maia Foto Reprodução a atriz Larissa Ayres e a produtora e diretora Maria Maia apareceram em um momento descontraído neste domingo, 24. Em um clique nas redes sociais, as duas surgiram felizes e agarradinhas. Na legenda, citaram o clássico Girls Just Want to Have a Fun da cantora Cindy Lauper. As duas atrizes assumiram o romance durante o carnaval deste ano. Inclusive, a fila do diretor Wolf Maia chegou a compartilhar um clique da folia do casal durante a época. Com ela, o start no carnaval, disse na ocasião, veja, redação contigo, leia mais, Larissa Ayres, Maria Maia Larissa Ayres, o sétimo guardião.